E eu queria estimular os presidentes, os diretores, os funcionários trabalhadores do terceiro setor de Mato Grosso para que eles se capacitassem mais. O Circuito Cultural e o Evento Legal nasceu disso, com a missão de formar uma rede pegando as pequenas organizações, aquelas que não têm condições de manter a certidão em dia. Porque tem um custo operacional de uma empresa, todo mês tem que pagar água, luz, telefone, internet, funcionários, contador, assessoria jurídica às vezes e as despesas operacionais para poder fazer um trabalho, despesas mínimas. E às vezes o terceiro setor não tem essa renda. E aí quanto mais pensar em investir em capacitação, o Estado está produzindo, está proporcionando capacitação gratuita, por exemplo, projetos como a plataforma Estado do Amanhã que gravou vários vídeos de cursos, de várias, multidisciplinar, da área contábil, jurídica, técnica e tal. E a gente está muito feliz com o que a gente tem conseguido alcançar.